E aí galera, confira agora a programação de lives para este domingo, dia 8 de agosto. Domingo, dia 8 de agosto, dia dos pais. Desejo a todos os pais um feliz dia dos pais, galera. E também, se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. E também, já deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Sem mais enrolações, confira agora a programação de lives para este domingo. E às 13 horas, a Super Live com Júlio Monte rola no YouTube. E também, às 16 horas, rola uma Super Live Você Não Pode Perder da Enel Brasil. Você vai curtir o Nando Reis e também Samuel Rosa. E ainda o Marcelo D2, uma Super Live. O link vai ficar aqui na descrição. Já comenta aí qual é a sua melhor live para este domingo. Escreva nos comentários, galera, e também não esqueça de deixar o seu like. E também, neste domingo, rola uma Super Live, também especial dia dos pais. Você Não Pode Perder com o Bel Marques. Bel Marques, a partir das 16 horas no YouTube. Uma Super Live Acústico. Especial dia dos pais com o Bel Marques. E ainda, a Super Live com o Zeca Pagodinho, a partir das 17 horas, também rola no YouTube. Mas e aí, vai perder essa Super Live, galera? Já escreva aí nos comentários de qual cidade você vai curtir a Super Live do Zeca Pagodinho. E ainda, uma Super Live com o Fábio Frazão, também rola a partir das 17 horas no YouTube. Fábio Frazão. Confira a próxima em seguida. E às 17 horas, uma Super Live de Revelação. A Live com a banda Forró Anja Azul, rola no YouTube. E ainda, às 18 horas, a Super Live da Bárbara B. Também rola no YouTube a Super Live Show com a Bárbara B. Às 18 horas. E também, a Super Live para você curtir com a orquestra. Ouro Preto, galera. Às 18 horas e 30 também rola no YouTube. Então é isso, galera. Essas são as principais lives para este domingo. Domingo, dia 8 de agosto. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista. Para todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos no nosso canal. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.